Peraí, forrózão! Peraí, lute, a mulherada está pronta Mulher que sai de casa, o lobisome vai pegar Eu sou o bicho, o homem e a bebida me consome Depois do mar se vejo, o bicho volta pra adorar Já vai, lute, a mulherada está pronta Mulher que sai de casa, o lobisome vai pegar Eu sou o bicho, o homem e a bebida me consome Depois do mar se vejo, o bicho volta pra adorar Tem bicho voso, mas o clima é gostoso Pega a morena e bicho logo pra dançar E nessa festa, bora em ringue inteiro Pega a morena e bicho, o homem e a bebida me consome É por isso que eu digo O arrozão com água que está ali Vai, vai até o sol raiar Pega, 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 pega Pega a lowerarden, pede, pega Sergeim, lute, a mulherada está pronta Mulher que sai de casa, o lobisome vai plugging Eu sou o bicho bom e a bebida me consome Pôr de uma cerveja, o bicho bom dá pra chorar Se a praia doce, a galera tá sentado lá Mulher que sai de casa, o lobisome vai pegar Eu sou o bicho bom e a bebida me consome Pôr de uma cerveja, o bicho bom dá pra chorar É bicho ouço, mas o clima é gostoso Pega a morena e puxa o laudo pra dançar E nessa peste, pôr de rir de gente Tem a tal lugar que liga É por isso que o dinheiro Do nosso do meu rissalinha Vai, vai Vai até o sol raiar Pega, pega até, pega o lobisome Mulher que sai à noite, te marcar a tempão Pega, 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 pega o lobisome Mulher que sai à noite, a night terá Pegue, pega, até, pega o lobisome Mulher que sai à noite, te marcar a tempão Pega, 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 vou e sobe Mulher, essa noite é uma cara Sempre e todos Dá-me com razão Bicha, água cristalina, meu filho Bota pra fora Forrói, forrói Bicha no forró, gostou Dá-me com razão Dá-me com razão